Música Oi pessoal, eu sou o Lucas, esse é o Fusão Literária Resolvi fazer o canal para falar um pouquinho dos livros que eu gosto de ler, dos livros que eu vou ler Eu conto muito com a participação de vocês nos comentários para me dar dicas de livro também Eu também vou dar algumas dicas, vou mostrar alguns livros que eu tenho Então eu conto muito com a participação de vocês No primeiro vídeo eu resolvi falar do livro 4 estações de Stephen King Ele não é um livro muito comentado Ele é um livro que teve bastante adaptações cinematográficas, mas pouco se ouve falar dele Porque quando a gente fala sobre Stephen King Quando a gente fala sobre Stephen King, a gente já vai na cabeça o que? Que é A Torre Negra, Carrie A Estranha, O Iluminado Que são os livros mais famosos, né? E eles tem a característica do terror mesmo Já esse livro, ele não é terror, pelo menos eu não considero um livro de terror Porque ele é um livro de contos E os contos tem temas diferentes Quatro estações, por causa das quatro estações do ano Então cada estação vai corresponder a um conto Então são quatro contos Então a gente vai ter o que? Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shell Shank Que é o primeiro conto Verão da Corrupção, Aluno Inteligente, segundo conto Outono da Inocência, O Corpo, é o terceiro E o Último Inverno no Clube, Método Respiratório O primeiro conto, Primavera Eterna Rita Hayworth e a Redenção de Shell Shank Vai falar sobre sistemas carcerários Vai falar sobre prisão É a história de um homem, um dos presos Só que a história dele, que é o Andy Vai ser contada, vai ser narrada por um outro preso Que é a colega dele Então é bem legal a história A história tem um final chocante, tem um final surpreendente Quem leu já sabe o que é Mas eu não vou me aprofundar muito nos contos Para não dar spoilers, pessoal Mas o livro é muito bom O livro tem uma adaptação cinematográfica O nome do filme é Um Sonho de Liberdade E isso, tanto o filme, quanto o livro, quanto o conto Fala para a gente como que é a vida dentro de uma prisão E é esse que é o legal do Stephen King Ele, além da história ficcional, ele tem um pouco da realidade da coisa Ele consegue falar para a gente como que é dentro da prisão Como que é a vida dos presos Os vícios deles Os trabalhos deles que eles têm lá Então é muito legal mesmo esse conto E é legal porque é raro a gente achar uma história que tenha um final legal Um livro que tenha um final legal E esse conto tem um final muito bom E é espetacular O segundo conto é Verão da Corrupção Aluno Inteligente Esse é um conto muito legal, gente É muito bom Ele é muito bem escrito Ele vai falar sobre temas nazistas Esse é o tema principal Vai falar sobre o que? Vai falar sobre o Todd Que é um garoto, eu acho que de 13 anos Que ele descobre que na cidade dele Está vivendo um ex-soldado nazista Ilegalmente Então esse soldado já está velho E o Todd Ele é totalmente obcecado pelo nazismo mesmo Pelos campos de concentração Sobre o holocausto Então ele é muito obcecado sobre esses assuntos Então o Todd resolve fazer o que? Ir lá na casa desse ex-soldado Que ele sabe onde ele mora E começa a chantagear ele Ele fala que se Basicamente é isso Se você não me contar tudo o que você sabe Sobre a sua experiência nos campos de concentração Tudo que você passava ali Eu te denuncio para a polícia E o conto vai falar um pouco sobre Isso de brincar com fogo Que senão você acaba se queimando É bem legal E esse conto também tem um filme O nome do filme é O Aprendiz É um filme antigo já Eu ainda não assisti o filme Então eu não sei se é bom Mas se o filme for igual ao conto É muito bom mesmo É espetacular Eu receiro É O Tonho da Inocência O Corpo É... Vai falar sobre Essa capa aqui Né? Sobre essas quatro crianças Esses quatro garotos Que... Lá ali na cidade deles Desapareceu um garoto Da mesma idade deles E as pessoas estão buscando Para saber o que aconteceu Ele está desaparecido E esses garotos Eles descobrem que esse menino Ele morreu Não é spoiler pessoal Está escrito aqui na sinopse Tá? Podem ficar sossegados Eles descobrem que esse menino morreu E eles sabem onde está o corpo Eles acabam descobrindo Né? Onde está o corpo Então é o conto inteiro Com a aventura deles Indo buscar, né? O corpo do menino Porque eles querem ser heróis Esse conto ele fala bastante Sobre problemas familiares, né? Sobre amizades também Então Stephen King Ele ao decorrer do conto Vai se aprofundando Na vida de cada personagem Falando direitinho Sobre cada um deles Então é muito legal Esse daqui também Tem um filme também, né? Que é Conta Comigo Stand By Me O filme é muito legal É antigo também Mas é muito bom mesmo Eu recomendo o conto e o filme É muito interessante E o quarto, né? Conto, que é o último conto É Inverno no Clube E o Método Respiratório Esse conto, pra mim Na minha opinião É o melhor conto do livro Foi o conto que eu mais gostei Ele é o conto que se aproximou mais Da característica principal Do Stephen King Que são livros de horror, né? Contos de terror Esse não chega a ser um terror Mas chega a ser um suspense Bem pesado, né? Bem bizarro O final dele é espetacular O final desse conto é surpreendente, né? Muito esquisito Mas é muito bom mesmo Vai falar sobre um homem Que ele é convidado, né? Pelo chefe dele Eu acho que é o chefe E ele é convidado Pra ir participar de um grupo De um clube mesmo De senhores Que se reúnem pra contar histórias Histórias de ficção Histórias de romance Tragédia Comédia Então são várias histórias Que eles contam ali Mas a história Que vai estar escrita aqui no conto É o Método Respiratório Porque esse conto é contado no Natal, né? E todo Natal, então Eles contam uma história de terror E essa história de terror É o Método Respiratório Muito interessante Esse é o único conto Que não tem adaptação Cinematográfica Mas ele deixa muito a desejar É muito interessante É um livro É um conto, né? Tenso Ele te prende Do começo ao fim Enfim, gente Esse livro aqui é espetacular Não é muito comentado Como eu falei, né? Aqui no YouTube Eu acho que eu achei uma resenha Parece só Todos os filmes As adaptações desse livro Eu vou deixar os trailers Lá embaixo No mural de informações Então quem quiser saber O trailer do filme É só ir lá e assistir, tá bom? Pessoal, muito obrigado Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa se a imagem tá meio escura Se vocês ouviram algum som lá fora Porque eu tô gravando aqui no quarto Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu conto com a colaboração de vocês Pra compartilhar o vídeo, né? Quem gostou pode curtir aí Comentem o que vocês acharam E não se esqueçam de se inscrever, né? No canal Pra vocês irem recebendo os vídeos novos À medida que eu for fazendo Muito obrigado, pessoal Valeu, até a próxima